Mais de 13 mil árvores nativas serão plantadas pela Mercedes-Benz em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. A natureza agradece, né? Excelente notícia. Olha só. O município de São Sebastião da Grama, localizado a 255 quilômetros da capital do estado de São Paulo, foi escolhido como local para receber a floresta Mercedes-Benz. A iniciativa é o compromisso e a preocupação da marca com sustentabilidade e meio ambiente. A expectativa é que o plantio aconteça ainda em 2020, dependendo apenas da temporada de chuvas na região escolhida. A parceria com a organização SOS Mata Atlântica foi apresentada durante o evento Mercedes-Benz EQ Electric Intelligence em fevereiro deste ano, junto com o automóvel elétrico da marca, o Mercedes-Benz EQC 400 4Matic, que representa o futuro para a mobilidade urbana. No total, serão mais de 13 mil árvores nativas da Mata Atlântica, plantadas visando recuperar a paisagem da região da Bacia do Rio Pardo. Essa ação vai compensar a emissão de mais de 2 mil toneladas de CO2 por ano. A iniciativa vai ajudar na criação de corredores ecológicos para unir os fragmentos e recuperar a mata na margem de rios e nascentes. Segundo a montadora, a floresta Mercedes-Benz ressalta o compromisso da marca com as futuras gerações e está alinhada com a Estratégia Global de Sustentabilidade AirBition 2039, em que um dos principais objetivos é ter uma frota limpa, neutra, em CO2 de automóveis novos em menos de 20 anos. A Fundação SOS Mata Atlântica, parceira da Mercedes-Benz nessa ação, é uma ONG ambiental brasileira criada em 1986 para inspirar a sociedade na defesa da floresta mais ameaçada do Brasil. A ONG atua na promoção de políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica por meio do monitoramento do bioma, produção de estudos, projetos demonstrativos, entre outros engajamentos. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica